Gente, uma escada bacana de alumínio, 3 metros e meio, né, uma escada que tem o seu suporte para você fazer um trabalho, né, muito utilizado por empresas de telecomunicações e ela tem várias utilidades porque ela é fácil de manuseir, né, para que você possa transportar ela. Em moto, né, ela é leve, não é pesada, muito prático de andar e de fazer o transporte dela. Você vê, essa escada aqui, ela tem um tamanho de 3 metros e o carro utiliza ela levando em uma moto. Então, eu estou mostrando aqui. Ela suposta qual tipo de peso? Quanto peso? 150 quilos. 150 quilos. Rapaz, que... Ah, cara, cada um dos degraus tem o seu... Bandeirinha, né? Boa, muito boa. Pense numa escada, meu amigo, que faz a diferença para serviços. É que o cara tem técnicos de internet, porque trabalha com CV a cara. Não, mas deixa eu achar para o pai. Muito bacana. Show de bola. Valeu, companheiro. E maneirinha também, né? Toda de alumínio, né? É. Toda de alumínio, né? Toda de alumínio, né?